Então, olha, gente, semana passada eu usou um equívoco em relação ao dia da prova. Eu acabei dizendo que era dia 17, mas isso também não vai influenciar em nada, porque vocês tinham o cronograma e tinham a minha prova como dia 14. Só que a prova vai ser hoje, às 6 horas eu vou enviar o link. E o assunto de vocês, como vocês sabem, a única coisa que não vão precisar estudar são todas as figuras de linguagem que eu passei no cronograma, porque não deu tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero, na prova só vai cair, comparação, metáfora, metonímia e cataclésio, 4 figuras de linguagem apenas. Eu vou digitar esse direitinho e mandar no grupo, para que vocês não tenham dúvida e depois os pais não fiquem me acusando de ter mandado vocês estudarem tudo e não cair tudo. Lembrando que semana passada eu também coloquei no grupo, dizendo que só iriam cair essas 4 figuras. A prova se concentrará nesses dois conteúdos, que é praticamente um só. Denotação e conotação, linguagem figurada, figuras de linguagem, será dessa forma. Então, estudem, olhem os detalhes, prestem atenção, porque figuras de linguagem não é um assunto fácil, não é tão simples de perceber. Primeira questão, peguem a atividade que responderam no caderno, todos com o caderno na mão. Rian, faça a leitura, por favor, da primeira. Pelo slide? Pode ser. Gente, qual é a linguagem conotativa? Linguagem conotativa em sentido figurado. Muito bem. A linguagem conotativa, ela está no sentido figurado. E o que é sentido figurado? É o sentido que não é o real da palavra. Irreal. Irreal. Vou colocar assim, irreal. Pronto. Sentido figurado, sentido irreal. Pode trabalhar agora, professora. Oi? Papai comprou um cão novo pra mim. Não, essa é denotativa. A palavra cão existe, não é? Vocês sabem disso, a palavra cão existe. Nós levamos a palavra cão pro sentido mais pejorativo, no sentido tipo assim, de demônio, de danado. Mas a palavra cão, o significado dela é cachorro. Fala a boca. Gente, por favor, da TV nos áudios. Esse menino é verdadeiro cão, quer dizer, que ele age, como que ele bagunça as coisas. Exatamente. Então, papai comprou um cão novo pra mim, está no sentido denotativo. Ô, professora. Oi. O corretinho é ser cachorro, né? Como? Não, Vitor. É isso que eu estou dizendo a vocês. A palavra cão, aqui, está no sentido verdadeiro, no dicionário. Cão é cachorro. Cão é a mesma coisa de cachorro. Agora, nós pegamos a palavra cão e botamos no sentido figurado, quando nós dizemos o menino é um cão. A gente quer dizer que o menino é um menino que não fica quieto, que faz coisas erradas. Muito bem, um menino danado. É um menino agitado. Só que eu quero que vocês entendam que a palavra cão, o sentido denotativo dela é cachorro. Então, aqui, essa frase, ela está no sentido denotativo. Sentido do dicionário. Se eu pegar a palavra cão e pesquisar, eu vou ver que é um cachorro. Por isso que disse que papai comprou um novo cão pra mim. Porque é um novo cachorro. Agora, quando eu digo assim, esse cão late muito alto. Eu estou falando do cachorro? Sim. Então, está no sentido também? Denotativo. Está no sentido do dicionário. Denotativo. Eu tenho dois cães. O Billy e o Boris. Estou falando dos cachorros? Denotativo. 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 Esse menino é um verdadeiro cão. Esse está na linguagem conotativa. Que ele quer dizer que o menino é agitado, como o Michael disse. Exatamente. Então, a única alternativa que está no sentido conotativo é a letra D. Porque a palavra cão, e qual a justificativa? A palavra cão não está sendo usada no seu sentido real, mas sim no seu sentido irreal. No sentido... A palavra cão está sendo usada no seu sentido original. Nessa frase, ele... Nessa frase, ele não quer dizer que o menino é um verdadeiro cachorro. Ele quer dizer que o menino é uma verdadeira pessoa agitada, que não fica quieta, ou alguma coisa do tipo. Exatamente. Então, olha, observem que quando eu colocar na prova questões sobre conotação e denotação, vocês vão olhar qual o significado da palavra. É tipo se eu digo assim, faltou luz na minha casa. Conotação ou denotação? Denotação. Denotação. Aí se eu digo assim, vou ser a luz dos meus olhos. Aí você é conotativo. Conotativo. Tem como alguém ser a luz dos olhos da outra? Não. É conotação. Professora, travou. Travou. Foi a sua internet, Railane. Oh, então observe... Professora, travou. Foi a internet, Railane. Você pode tentar sair e entrar novamente. Oi? Gente, ó... Parai, deixa eu desativar os áudios aqui. Gente, ó... Eu preciso... Eu preciso que vocês desativem os áudios. Muitos estão falando, eu não consigo entender. Então, o ideal é que digite pelo bate-papo. Digite a pergunta que eu respondo. Porque aí eu vou explicando. E não perde tempo, já que é revisão para a prova. E a prova será mais tarde. Então, observem que... A primeira questão, a resposta correta é a letra D. E agora nós temos uma segunda questão. Que eu gostaria de que a Fernanda leia-se. Fernanda, se você não estiver com áudio, digite para que eu saiba que você está participando da aula. Digite pelo bate-papo. Anderson, faça a leitura da segunda questão. Anderson, leia a charge abaixo. E observem o emprego da palavra pneu. Em qual das frases assinam o emprego da linguagem? Conotativa. Vamos observar a frase. Gente, no primeiro quadrinho, quando diz assim. Deixa eu colocar aqui. Quando diz, eu odeio estes pneus. A mulher fala, segurando aqui a próxima barriga. Eu odeio estes pneus. Está falando no sentido real da palavra pneu? Pneu significa isso? Não, ela quer dizer que odeia as gorduras dela. É, isso. E o mosquito, quando diz, eu adoro estes pneus. Ele está falando do pneu de verdade? Sim. Ele quer dizer que adora os pneus. Sim. É, porque tem água, né? É, porque tem água. Então, quer dizer, olha. Só que o jogo aqui de sentido não tem nem a ver com isso. O jogo aqui é esse. Qual está no sentido real e qual não está? O mosquito da dengue está no sentido denotativo. Por quê? É o real, o dicionário. Se você pesquisar o que é pneu, vai dizer que pneu é isso aqui. Agora, se você pesquisar o que é pneu, não vai dizer que é gordura próxima à barriga, gordura acima do quadril. Não vai dizer isso. Então, nós temos no primeiro quadrinho, ele quer saber a conotativa. No primeiro quadrinho. Eu coloquei assim, na primeira frase. Porque diz, eu odeio esses pneus. Ela quer dizer que eu odeio as gorduras já. E não pneu de carro ou moto ou alguma coisa do tipo. Muito bem. Eu vou desativar os áudios, porque está tendo muita interferência. Então, no primeiro quadrinho, pois a palavra pneus foi usada no sentido figurado, não real. Já que se refere às gorduras acima do quadril. Eu vou desativar os áudios, mas as pessoas falam que é como se fosse pneu na barriga de gordura. Tem que ficar lá sendo pneu. Então, eu quero que vocês, eu quero que vocês façam a resposta da segunda questão. Agora vamos para a terceira questão. Oi, senhora, essa parte, coisa vermelha, está na frente. Sim, acabei de apagar. Classifique as frases. Classifique as frases, as figuras de linguagem. Eita, houve um erro de digitação, gente, aqui. Oi. A Raim me disse no WhatsApp que ela não está conseguindo entrar na aula. Ela não está pedindo aqui para entrar. Acredito que ou ela esteja entrando na aula que já acabou, ou a internet realmente. Qualquer coisa ela assiste pelo YouTube. Ó, gente, corta essa parte aqui. Aqui foi erro. Repeti duas vezes. Classifique as figuras de linguagem presentes nas frases abaixo. Eu disse a ela o que a senhora disse, que era que qualquer coisa ela assistiu no YouTube. E ela disse que a internet dela está péssima para entrar na aula. Tá bom, sem problema. Obrigada, Ju, por avisar. De nada. Então, letra A, da terceira questão. Valentina é tão inteligente quanto sua irmã. Gente, vocês sabem que as figuras de linguagem, elas servem para mostrar algumas coisas. A comparação. Com o próprio nome diz, ela faz o quê? Ela compara, não é? Ela compara as pessoas. Ela compara. Tão quanto, como... Eu quero ser bom no trabalho como meu pai. Eu estou me comparando ao meu pai. Comparação. Aqui na letra A, o que é que acontece? Como tão quanto... Quando eu uso isso aqui, o tão e o quanto. Acontece a comparação. É uma compara... Comparação. É uma comparação. Você consegue perceber tranquilamente que está comparando quem? A quem? Sua irmã. Então... Valentina. Valentina está comparando a irmã. Está comparando a Valentina e a irmã. Na prova da senhora, vai ter questão aberta? Tem uma. Só uma questão aberta. Então, não sei. Eu não sei o que é que é o que é que é que ela se compara. Então, nós temos aqui a comparação. Letra B. Ela é uma formiga para doces. Gente, observem que isso aqui é muito parecido com comparação. Muito. Mas eu tenho o como? Eu tenho o quanto? Não. Alguém se arriscou a responder? Alguém se arriscou a responder? Eu acho que é uma pessoa que come muito doce. Sim, mas é o quê? Qual é a figura de linguagem? Comparação, metáfora, cataclésia ou metonímia? A gente foi para casa, essa atividade. Você tinha o livro. Metonímia, gente. Metonímia não, metáfora. Metáfora. Deixa eu explicar a diferença da metáfora. Colocar duas frases aqui. A vida é uma... Diz aí alguma coisa para a vida. Alguém me ajuda. A vida é passageira? A vida é passageira. Não, passageira não. Eu quero que você diga é uma ou o quê? A vida é uma aventura. Aventura. Pronto, achei. A vida é uma aventura. E agora eu vou colocar a segunda frase. O alto e o baixo. A vida é como uma aventura. O que muda de uma frase para a outra? É porque... O que muda é que a segunda frase está comparando a Jú. Não é porque... É, a senhora está comparando as duas frases. As duas estão como metáforas. A Jú chama de significado. Não aquela aventura. Gente, significado é o mesmo. Mas eu quero saber o que tem de diferente nela. Olhando. Olhe para ela. O que tem de diferente? O como. O como. Pronto. Era isso que eu queria. O como. O como, ele é da comparação, gente. Sempre que tiver um como, é comparação. Comparação. Eu poderia colocar, a vida é tão, tão bonita como uma aventura. Ou quanto uma aventura. Então, aqui nós temos a figura de linguagem, comparação. Porque eu estou comparando a vida com a aventura. Aqui em cima eu tenho um como. Não, eu vou estar comparando. Você está comparando. Você está... É uma metáfora. Metáfora, gente. Você está comparando. A metáfora, ela é uma comparação. Como e onde quando. Para aí, Rian, deixa eu explicar. A metáfora, ela é um tipo de comparação. Só que a metáfora, ela é uma comparação implícita. O que quer dizer? Ela é uma comparação mais escondida. Ela não é tão na cara como a comparação que tem um como. Então, na comparação nós temos como, nós temos tão, como aqui, tão, quanto. Mas, na metáfora, nós não temos. Na metáfora, nós temos normalmente só o verbo eu. Só o verbo ser, que é o verbo ser. Só temos isso, nós não temos. Então, aqui nós temos uma metáfora. Então, quer dizer que a metáfora é uma comparação, sendo que uma comparação escondida. É, uma mais implícita, mais escondida. Não é tão na cara. Por isso que aqui é uma metáfora. Oi? É, por exemplo, eu digo. A Riana é quase igual a uma rosa. Então, ela não é metáfora. Então, ela é só metáfora de tudo. A Riana é uma rosa. Metáfora é. Mariana é uma rosa, exatamente. Agora, se eu disser Mariana é como uma rosa. Aí, deixa de ser metáfora pra ser o quê? É comparação. Deixa de ser metáfora pra ser uma comparação. Muito bom. Mariana, por que você não atrapalha? Porque quando eu falo, a senhora ouve diferente. Eu tô falando agora, eu também falo há muito tempo, porque ela se escuta depois. Tá, Riana, sem problema. Aí, quando a senhora vai falar, tipo, minha, por favor, pare. Eu já também falo há muito tempo. Tá, Riana, por isso que eu tô atrasada. Tá, tudo bem. Então, nós tínhamos aqui a metáfora. Como é que eu transformaria essa frase aqui, ó? Ela é uma formiga para doces em uma comparação. Ela é... Ela é uma formiga para doces como uma formiga. Uma formiga. Ela é como uma formiga para doces. Difícil, gente. Isso aqui? Não, ela é uma formiga para doces. Não, enquanto a comparação, ela compara direto, ó, como, tão, quanto. A metáfora, ela não tem esses elementos. A metáfora é só, ó, ela é uma formiga para doces. Você sabe que quando eu falo assim, eu estou comparando. Mas não é comparando diretamente. É meio que indiretamente. Diretamente. Então, nós temos aqui a metáfora. Esse prato está uma delícia. Gente, nós temos outra figura de linguagem, que é quando trocam a parte pelo todo. Ou quando trocam o que está dentro, que é o conteúdo, pelo recipiente. Quando nós olhamos para a cozinha e dizemos, mãe, a panela está queimando. O que está queimando é a panela? Não, é a comida. É a comida. Exatamente. Então, quando nós trocamos a parte pelo todo, ou o que está dentro, que é o conteúdo, pelo continente, que é o que está fora, nós usamos uma figura de linguagem chamada metonímia. A metonímia, ela é usada justamente para isso. Nós usamos o tempo inteiro. Quando dizemos a... Exemplo, quando dizemos, vem assim. Deixa eu pensar. Tem outros exemplos. Eu li... Porque este ano nós não lemos nenhum livro para eu mostrar para vocês. Pronto. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra. Não é? É uma obra. Então, quando no lugar... Eu esqueci o nome do autor dele, que eu não sei pronunciar o nome do autor dele, e acabei esquecendo aqui como é que se escreve, como se pronuncia. Então, digamos que o nome do autor do Pequeno Príncipe seja X. O do álbum? X. Vamos colocar X. O X. Então, quando eu digo assim, li o X. O que eu li foi o homem? Foi ele? Ou eu li a obra dele? O que ele escreveu? A obra dele. A obra dele. A obra dele. Então, quando eu troco... Então, quando eu troco a obra pela pessoa... Digamos que eu, professora Carol, escrevi um livro. Escrevi um livro. Vocês dizem meio assim. Li Caroline Franco. Vocês leram a mim ou leram o que eu escrevi? O que eu escrevi? Leram o que eu escrevi, a obra. Eu li Eduardo Campos. Como? Eu li Eduardo Campos. Sim, você não leu Eduardo Campos. Você leu o livro que Eduardo Campos escreveu. Exatamente. Por isso que a metonímia... A metonímia é quando eu digo a panela está queimando. Lembre sempre disso. A panela está queimando. O que queima não é a panela. É o que está dentro. E usamos isso o tempo inteiro. Isso é metonímia. A panela fez ela não queima porque era feito para evitar o calor, mas a comida não. Então, quando eu digo o prato está uma delícia, você comeu o prato? Não. Quando nós dizemos o prato, a comida que estava no prato. Exatamente. Só que nós não vamos dizer a comida que estava no prato estava uma delícia. Não. Não tem necessidade. Quando eu digo que o prato está uma delícia, todos já entendem que é o que está dentro dele. O arapiraquense é muito debochado. Quem escreveu isso, professor? Quem escreveu isso? Quem escreveu isso é o idiota. Porque nós não somos muito debochados, não. Um pouco. E aí, gente? Primeiro, é comparação? Não. Não. É um insulto daí. É uma metáfora? Eu estou comparando ele com alguma coisa? Não. Não. Então, aqui nós não temos uma comparação. Nem direto, nem indireto. Eu nem estou comparando o arapiraquense com nada aqui. Só estou dizendo uma coisa que ele é. Mas observe. Quando eu digo que o arapiraquense é debochado, eu estou falando que todos arapiraquenses são. Na verdade, são todos. Digamos que eu discutei com o Rian e o Rian ficou debochando a minha cara. Aí eu pego e depois vou postar em direta para ele no Facebook. Eu coloco. O arapiraquense é muito debochado. Qual é aquela figura de linguagem que eu acabei de dizer que troca a parte pelo todo? Ou continente? Metonima. Metonima. Então, a metonima é quando eu troco a parte pelo todo. Quando eu digo que o arapiraquense é muito debochado, eu não estou querendo falar. É tipo quando eu disser assim, o brasileiro é muito esperto. Todos os brasileiros são espertos? Não. Tem alguns que não tem futuro. Tem alguns que sim. Tem alguns que sim, tem alguns que não. Oi? Não está dando para ouvir, Anderson. 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 Digita que não está dando para ouvir. Fica travando muito. Digita que eu respondo. Então, a metonima é quando eu troco uma parte pelo todo. Ou seja, é uma parte só que é debochada. Não todos. Mas eu quis dizer de uma maneira geral. Isso é metonima. Então, aqui também nós temos outra. Ele está trocando o singular pelo plural. É desse jeito. Quando você troca o singular pelo plural. O todo por uma parte. O todo por uma parte. Então, rasguei a manga da minha camisa. Gente, qual é o nome daquela partezinha que nós chamamos de manga? Tem um nome específico para ela? Não. A gente chama de manga. Eu não sei. Só sei que minha família chama de manga. Todos chamam de manga. Porque não tem um nome específico para ela. Então, estamos usando nessa frase o sim. O uma... Como pode dizer? Como pode dizer? Acho que é... Metonima. Que troca a palavra. Que troca. Ó. Deixa eu ajudar vocês. Vamos lá. Para vocês não se confundirem. Nós sabemos que a metonima é quando eu troco uma parte por um todo. Quando eu troco o autor pela obra. Quando eu troco o que está dentro do prato pelo prato. Entendeu? A marca pelo produto. Quando eu digo a xícara está quente. É a xícara que está quente. Não, não. O café é o chá. É o café que está quente. Por sua vez, ele esquentou a xícara. Mas o que está quente realmente é o que está dentro. Então, isso é metonima. Mas quando eu uso, gente, aquelas... A catacrase, gente. É uma figura de linguagem. Oi. O Anderson está perguntando se a metonima é quando a palavra sai em qual? Incompleta. Não, Anderson. Não tem a ver com completa ou incompleta. A metonima tem a ver quando você troca uma parte. Ou seja, como eu acabei de dizer. As pessoas... As pessoas... Digamos assim. Não. Os cristãos... Os cristãos precisam ter amor ao próximo. São todos os cristãos que precisam? Não. A parte precisa. Então, eu troquei a parte com o todo. Quando eu usei o todo dos cristãos, eu usei a metonima. Metonima é quando eu troco uma parte pelo um todo. Um autor pela sua obra. Já a catacrase é o que acontece na letra E. Prestem atenção que eu vou explicar a catacrase. Olá, professora. Eu lembrei do que você está falando aí. Nós nomeamos coisas com... Nós nomeamos alguma coisa com o nome de outra coisa. Eu tive isso do lado. Então, olha. A catacrase, gente, acontece... A catacrase acontece... Elas são chamadas de metáforas incorporadas na nossa língua. Por quê? Porque a catacrase, ela é aquela... Ela dá nome a coisas que nós não sabemos o nome, certo? E, às vezes, esses nomes nem existem. Mas nós damos esse nome e não tem como chamar de outra coisa. Exemplo. Quando eu digo o pé da mesa, eu vou chamar de quê? Essa madeira que estrutura a mesa? Não. É o pé da mesa. Qual é o que estrutura a mesa? O pé da mesa. Sapato. O bico do sapato. O sapato tem bico, na verdade. De verdade, ele tem um bico igual um animal? Quem tem bico é pato. Não, quem tem bico é pato. Mas eu usei a palavra bico... Prestem atenção. Eu usei a palavra bico para o sapato porque ele parece com um bico, realmente. E não tem como chamar de outra coisa. Tanto que nós temos os sapatos com bico e os sapatos sem bico. Então, isso é catacrase. É catacrase porque nós não sabemos outro nome a chamar. O pé da cadeira. A cadeira, ela tem um pé igual a gente? Não. Quem tem pé é ser humano. Não. Ser humano que tem pé. Os animais nem pé tem. Os animais tem patas. É, eles são chamados de patas. Os animais são chamados de patas. Os seres humanos pés. Nós temos pés. A cadeira também tem pés. Porque nós chamamos de pé. Pé da cadeira. Não tem como chamar. Pé da mesa. Entendeu? Pé da cadeira. Pé da mesa. Porque não tem outro nome esse... É, não tem como outro nome. Não tem outro nome. Então, sempre catacrase. Decorem isso. Anotem em um cantinho do caderno. Catacrase, quando você dá nome a algo que você não sabe é outro nome. Você não sabe qual é o nome daquele. Você dá aquele nome. Então, quando eu digo assim, asa da xícara. Por que chamamos de asa? Porque parece uma asa. É uma alçazinha. Mas não tem outro nome. Pé de feijão. Então, vamos chamar o quê? O pé de feijão. É um pé, realmente? Não. Pé de manga. Pé de manga. Pé de feijão. Não. Pé de laranja. Entendeu? Então, tudo isso é catacrase. Escrevam os exemplos. Escrevam os exemplos. Eu tinha lido... O professor, no livro, professor, é muito mais complicado. O professor, não ocorre com ele, dá um dado, domina, sei lá o quê. Muito mais complicado. Tem muito mais para a aula. Muito mais complicado. Por isso que eu explico sempre, porque o do livro é mais complicado. Então, observem. Manga da camisa. Manga, vocês sabem que é uma fruta. Mas nós chamamos aquela parte da camisa que cobre os ombros de manga. Tanto que existe manga comprida e manga curta. Manga longa e curta. Manga longa e curta. Manga. Então, manga da camisa. Não é errado, gente. Lembrando que todas essas figuras de linguagem aqui, não são erradas. Não devemos parar de falar dessa forma. São só chamadas de figuras de linguagem. Figuras de linguagem porque são no sentido conotativo. Lembrando que todas as figuras de linguagem estão dentro do sentido conotativo. Porque se você pesquisar a palavra manga, vai dizer que é uma fruta. Se você pesquisar a palavra prato, vai dizer que é aquela coisa que coloca comida. E aqui você está falando... Igual a figurada, é igual ao conotativo. Conotativo. Quando usamos, uma variação no sentido de uma palavra. Do mesmo jeito. O pé do coentro quebrou. Preciso consertá-lo antes que manhinha o veja. O pé... É do centro, gente. É centro. Eu achei estranho. Depois que eu li, eu vi um O aqui. Eu vi um O sem T. Do centro. Até achei estranho. Preciso consertar o pé do coentro. Que estranho. Como eu vou consertar um pé de coentro? É. Mas é centro. Mas é centro. Tudo feito. O pé do centro quebrou. Preciso consertá-lo antes que manhinha o veja. Catacrese. Catacrese. Muito bem. Catacrese. Não tem o nome. Se é o pé que ele quebrou, né? Catacrese. Muito bem. Professor, eu acho que o pé do centro é a mesa, né? A mesa é o que está em cima. Embaixo, o que sustenta é pé. Chama de pé. É pé do centro. Professora, um dos motivos que eu gosto de falar. Porque eu vou ligar tudo pelas aulas. No livro é muito mais complicado. Se ficar horas e horas lindas. Só porque a senhora falou de retriba. Só porque a senhora falou. E é bem melhor anotar os exemplos. Porque muitas vezes eu dou exemplo aqui. Que às vezes na prova cai. Então é bom anotar um exemplo, outro. Também para entender melhor. Letra G. Os deputados são como porcos. Acontece o que aqui? A comparação. A comparação. A comparação. Os deputados são porcos. Comparação. É o termo aqui. Está comparando os deputados aos porcos. Professora, essa dica que a senhora disse é muito boa. De comparação de como, professora. Do como, né? Muito boa. Então, comparação. Ela pode vir com uma letra A. Tão quanto ou com como. O que mais uso é o como. Letra H. Comprei uma nova Havaianas. Nós falamos uma Havaiana, né? Mas é Havaianas. Vamos ver se é Catacrese. Havaianas é Catacrese. É Catacrese. Gente, para aí. Havaiana é o quê? É a marca? Havaianas é o quê? Ô, André. Vamos acordar a sandália. O que mais? Havaianas é o quê? Ô, preste atenção na minha explicação. Me ajuda aqui. Comprei uma nova Havaiana. Eu acho que é metonímia. Porque estamos trocando... Ô, professora. Eu acho que é metonímia. Porque a Havaiana é a marca da sandália. Não a sandália. Muito bem. Você e o Rian arrasaram na explicação de vocês. Parabéns. É desse jeito. Gente, Havaianas... Havaianas é a marca. Mas nós chamamos tudo. Eu sou assim. Eu não chamo nem de Havaianas. Eu chamo de Havaiana. Eu tiro esse. Cadê minha Havaiana? Esses dias eu comprei uma da Grenda. Uma marca dela é Grenda. Estamos trocando a marca. Mas só que... Ó, escutem a explicação. Eu comprei esses dias um chinelo. Porque chinelo. O nome é chinelo. Eu comprei um chinelo da Grenda. Só que eu chamo de Havaiana. Eu ia até academia Havaiana. Não é Havaiana. Mas eu chamo de Havaiana. Porque pra mim, todo chinelo é Havaiana. Todo chinelinho que bota no dedo é Havaiana. Entenderam? Então isso aqui é metonímia. Trocando a marca pelo produto. Muito bem. Observem que a metonímia é mais abrangente. Ela é bem... Ela é bem cheia. Tem muita coisa. Deixa eu colocar um exemplo... Outros exemplos aqui antes que acabe a aula. Só pra vocês entenderem melhor. Já que terminamos a atividade. Eu gosto de tomar da Moni. Noni não é o que eu tô tomando. Eu tô tomando iogurte. Mas chama pela marca. Muito bem. Esses dias... Pronto. Esse fim de semana eu fui pra Maragogi com a minha família. Aí eu fui pra Maragogi. E lá nós estávamos tomando achocolatado. Aí o meu cunhado... Passa aí o todinho? Não é todinho. Todinho é o quê? É a marca. De um dos achocolatados. Mas tem o Vale Dourado. Tem o Nescau. Tem o todinho. Tem vários outros. Outras marcas. Quando eu digo assim... Ó... Faltou... Bombril. Bombril é a marca. Bombril é a marca. O nome daquilo é esponja de aço. Esponja. Só que nós chamamos de... Bombril. Bombril. Pra mim tudo é bombril. Pode ser a Solan. Pode ser a Solan. Mas observem como as marcas, gente, sobem a nossa mente. Nós somos tão influenciados pela... Pelo marketing, pela TV, pelos meios de mídia. Que nós usamos, às vezes, a marca que nós mais conhecemos em tudo. Havaianas mesmo. Faltou bombril em casa. Isso aqui é metonímia, ó. A novinha. É, se acostuma com... E tanto ver. E tanto ver. Exatamente. Vemos tanto que acabamos nos acostumando. Isso acontece em tudo. Às vezes eu... Deixa eu pensar em outra coisa que nós trocamos a marca. Minha Bic sumiu. O que sumiu foi a marca? Foi? Porque Bic é a marca. Não. Foi a caneta. Foi a caneta. Foi a caneta. Então, aqui nós trocamos a marca pelo produto. Observem. Deixa eu colocar. Nós trocamos algumas palavras. Arra pelo produto. Arra pelo livro. O livro pelo... Então, aqui nós temos a troca da marca pelo produto. Outro tipo de metonímia. Troca da obra... Troca o... Pelo autor. O livro pelo autor. Troca da obra pelo autor. Vamos colocar ali Machado de Assis. Não, mas você liu a obra que ele fez. Exatamente. Você liu a obra. Por isso que isso aqui também é metonímia. Isso também é metonímia. Porque você troca a obra pelo autor. Trocou a obra pelo autor. Metonímia. Troca. Vou colocar a última. Troca o conteúdo pelo continente. É continente de América, Ásia. Não, viu gente? Continente é o que está por fora. A vasilha. Eu tenho uma perguntinha. O professor... Pode falar. Vai só sobre... Não, só vão cair, gente. Metáfora, comparação, metonímia e catacrese. Ah, eu estou dando o resto à toa. Pim pra isso. A panela queimou. O que queimou não foi a panela. Foi o que está dentro. Ô, professora. O que é cada panela. É quando a gente dá o nome para o conceito. Não tem nome ou não... Não tem nome. E está incorporado. Você não sabe outro nome. O nome que você sabe é aquele. Pé de mesa, pé de cadeira...